Gente, passámos aqui numa válvula, aproveitámos aqui uns piscontos, eu depois vou mostrar mais hotel, e agora estamos a fazer compras, estamos a aproveitar os 15%, vamos a ver tudo o hotel, já fizemos aqui um pãozinho de forno, umas relaxas, um trigente, e pronto, é isto, vamos continuar aqui as nossas compras, e depois já mostro mais. Bem pessoal, tentar então aqui mostrar-vos as compras, não consegui filmar mais no supermercado, porque estava muito calor, estava mesmo desconfortável, eles andam em obras, então, segundo o que a senhora disse, se tem aquilo muito, muito quente, por causa de abrirem e fecharem as portas, por causa de andarem sempre a abrir portas de armazém, vem frio para os clientes, mas pessoal, mesmo muito desconfortável, então eu tentei ser o máximo mais rápida, inclusive ainda me esqueci de algumas coisas, mas pensei, eu quero-me ir embora dali, estava com bastante, bastante calor, na rua está frio, lá dentro estava mesmo muito calor, estava super desconfortável, eu fui para as compras ao carro, voltei porque tive que ir ao multibanco, vocês não estão bem a ver, horrível, mesmo muito calor. Pronto, então agora vou aqui mostrar, um bocadinho o que eu comprei, o meu intuito neste vídeo é mostrar-vos que vale a pena aproveitarem as promoções, fazerem uma análise do que precisam, inclusive verem o que é que realmente está em promoção, o que é que compensa, e neste caso, acho que quando não há nenhuma promoção em nenhum supermercado, que compensamos aproveitar os 15% do continente. Então, desculpem que eu nem sequer baixei a minha televisão e vocês devem estar a ouvir aqui no fundo. Oi, 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 caiu. Então, as batatas não liguem, já estava ali, aproveitámos aqui, isto está a terminar a validade para fazer uma sopinha, trouxemos estas bolachas, pessoal, eu normalmente tenho bastante cuidado até com as miúdas, mas isto são coisas que eu costumo esconder e de vez em quando nós damos. Pronto, aproveitámos esta bolachazinha, trouxemos estas preferidas da minha mais velha, pronto. A Nutella, a Clarinha gosta muito de levar panquecas, ou seja, o que for com Nutella, então gosto de comprar esta da Prozis, eu pessoalmente também consumo, gosto. Estas aqui, para mim, porque isto faz parte da minha alimentação, isto é bolacha integral, traz 6 pacotes com 8 bolachas, pronto, é bom. Aqui os mini cajinhos para elas, elas não ligam muito, mas até foi para a mais nova experimentar. Estas é para a minha mais nova, porque se não tivéssemos uma bolacha com chocolate, ela só come o chocolate, fica o resto, e estas ela come tudo. Então, trouxemos aqui um gel de banho, que eu estava a precisar, bananas, não comprei muitos legumes aqui, porque eu até costumo ir à frutaria, que é mesmo assim, batatas para fazermos de sopa. Tom de forma aqui, consome-se imenso, também costumo comprar integral, hoje só comprei este. Aqui trouxe ovos, estes ovos estavam a terminar a validade, então como estavam a terminar a validade até o dia 18, não duram até lá, nós comemos muito ovo. Trouxe aqui mais uma embalagenzinha. Carne picada, duas embalagens, também não estava a precisar de carne, mas reforcei. O esparguete consome-se imenso aqui. O arroz basmati é o que eu mais gosto, mas nós sabemos que ele não é nada barato, custa à volta de 2€. Trouxe o vaporizado, que para mim é dos melhores, sabendo que eu, para mim, só consumia basmati. O basmati fica solto, juro-vos, é maravilhoso. O matinal magro não conheço, mas trouxe porque estava em promoção e diz sem lactose. E eu cada vez gosto mais das coisas sem lactose. Prontos, os iogurtes sem lactose, eu sinceramente prefiro os da Mimosa, são muito, muito leves, mas estes também valem a pena. Só que o preço realmente é uma diferença muito grande, então estes também servem, está ótimo. Os iogurtes magros, aqui estes amiminhos para as meninas, são coisas que duram um dia, nem isso. Estão só que eu tenho embalagem, é mesmo só o amiminho, porque em inverno nem sequer gostamos muito de comer iogurtes. Ora, muito atum. Estão aqui cerca de 12 latas de atum, elas estavam em promoção, então aproveitámos. Atum sempre ao natural, sempre. É muito raro eu comprar outro atum, é sempre ao natural. E estas massinhas, portanto bem que não, estas massinhas cozidas, ficam uma massa igualzinha à outra. Recordo-me disto em pequenina, isto basicamente era só para a sopa. Não pessoal, isto vocês gostam. Para as crianças é brutal, porque elas não comem sim tanto, estas massas crescem e as letras. E os miúdos adoram, portanto como vocês vêm, é mesmo que eu pino, porque eu fui ao continente. Aqui, já vos falei um bocadinho, agora aqui, eu não consigo comprar, e cada vez menos eu consigo comprar detergentes no supermercado. Eu acho caríssimo, juro-vos, está tudo ok, mas desde isto da guerra, os detergentes e os amaciadores aumentaram imenso. Mas como este estava a 10€, eu até gosto de comprar na loja do chinês, também costuma ser, eu depois partilhei aqui com vocês, também costuma ser a 10€, salvo erro, sem doses. Exato. Ou menos, pronto. Mas neste caso, eu pensei, vou levar, até porque eu nunca experimentei este. Eu depois partilhei aqui com vocês, que eu não recordo mesmo o preço, mas sei que também há 100 doses, igualzinho à Skip. Eu depois mostro-vos, este não conheço, vou experimentar, 100 doses, 10€ e muito leite nesta casa pessoal, gosta-se mais leite que sei lá o quê. Leite não havia do normal sem lactose, então trouxemos o meio gordo normal e, desculpem, esta cadeira está muito suja, leite magro e sem lactose, se vocês conseguirem ver, sem lactose. E pronto, é isto pessoal, estas comprinhas básicas, que vocês aqui veem, estão aqui cerca de 99€, com cerca de 15€, estou a arredondar, foi 14€ e qualquer coisa, salvo erro para o cartão, mas pronto, e foi 99€ e qualquer coisa. Foi 99€ e uns trocos e foi cerca de 14€ e qualquer coisa para o cartão. Vocês depois têm um prazo para descontar. Entretanto, aproveitei a mesma saga, a mesma volta, porque era tudo ao pé e tinha um vale, ou isso é bem, um vale da moda alfa de 15€. É estas coisas que acho que as pessoas têm que ver e aproveitar. O que é que nós precisamos em casa, vou mudar a câmera, o que é que nós precisamos em casa, temos que ver. Ok, 15€ nós sabemos que fazemos com muita facilidade. Às vezes 15€ é mesmo só uma camisola, só um pijama, só... Que é mesmo assim, é qualquer coisa muito básica. Então eu estava, ontem andei a ver e estava precisando de umas colãs, de mudar as colãs. Tenho que ir para a reciclagem porque elas já estão a ganhar muitos verbotos e eu não gosto. Então vou-vos mostrar o que eu comprei com... Não chegou a 20€ e foi-me 5€ para o cartão porque eu só tinha que fazer 15€. Então, estas meias mulheres, meninas, nós temos sempre destas meias em casa. Não me venham dizer o contrário. Nós temos sempre disto. Portanto, não é uma compra e vão. Vocês não estão a fazer uma compra e vão. Estão a fazer compras que vocês vão precisar. Sempre que eu sou desta opinião, eu acho que nós não devemos comprar... Por comprar, comprar-se, geralmente vamos utilizar. Então, comprei as colãzinhas, como vocês veem, 3€. Comprei estas básicas, agora já está... A Moldalfa já começa a ter estas básicas. Vem, 5€. É uma t-shirt, pessoal. É uma t-shirt. Eu estou aqui com a coisa na mão, vou só esticar. É uma t-shirt muito, muito básica de mulher. Pessoal, 5€. Isto não é bem um branco. É um branco sujo. Olha. Como vocês veem. 5€. E depois, as tais colãs. Não achei assim um preço muito favorável, mas era o único tamanho mesmo que havia e que me agradava. E eu, aqui, ok. Não foi inconsciente a compra, mas eu estava a precisar, mas o valor queria ser assim mais em conta. 10€, mas são 3. Exatamente. Parece muito, mas é o que eu estou a dizer. São 3 pares de meias de colãs. São até assim resistentes. Aqui ainda está frio. E parece-me que os meus ainda não usam bem colãs até abril. Só que, realmente, todas as colãs que ela tinha estão a ganhar para o bote. Estão a ficar muito velhas e eu vou fazer uma troca. Então, 19€, 22€. Como vocês veem, 3 colãs. Não havia mais cores, então eu trouxe estas. Eu queria mais rosas para combinar com os vestidos que ela tem, mas estes também servem. 10€, pessoal. Pronto. Aqui, 10€, 15€, não é? Não chegava, eu sabia que tinha que ir juntar alguma coisa, porque 9,99€, com 4,99€. Então fui buscar as colãs. Eu vou-lhe dizer. Deu um total de... Deu um total de 18€ e 5€. E depois vai-me 5€ para o cartão. Eu não fiz aqui o que eu fiz na aplicação. Estão a ver? Ok, também comprei um saco. Agora que eu estou a ver que juntei um saco, porque às compras não é uma coisa que eu costumo fazer. 18€ e 5€. Vai 5€ para o cartão. Ficaram 13€. Eu acho que estas coisas compensam, porque depois vocês podem voltar a gastar o saldo no... nas compras, como podem ir fazendo um pé de meia nos cartões, como vocês quiserem. Mas pronto, 15€. O que é que ia fazer 15€ numa compra? Às vezes, ok, preciso de uma coisa. Precisava das colãs. Eu, supostamente, só ia buscar colãs. Até era para trazer outro, mas não havia mais números. pequeninos, só havia números grandes. Ou então, de muito bebê. Então, porque esta é uma de alfa que eu fui, é assim mais pequenininha. Mais longe, fica mesmo mais longe daqui. E não compensa o gás óleo, por aí, de propósito, só gastar um volto. Prontos. E 15€. Aqui, como vocês verem, não chega. Se eu for a ver, trouxe isto tudo por 13€. Prontos. E as compras? Mas, basicamente, se eu agarrar uns 99€ e tirar uns 15€, só fazendo as contas, fica aqui mais barato. Não liguem que eu tenho a ver, tenho a minha cozinha, assim, muito bagunça. Que é mesmo, assim, muito, muito. Hoje, isto está precisado de uma reviravolta. Como todos os dias, vivimos pós fim de semana. Eu acho que toda a gente que vem do fim de semana, com duas crianças em casa, e a trabalhar, pelo menos no sábado, nós sabemos como é que é. Não é? Pessoal, pronto. Não sei se ainda vos vou mostrar mais alguma coisinha. Talvez um pouco mais aqui a arrumar as compras. E pronto. O vídeo, basicamente, era isto. Aproveitarem promoções. Aproveitarem todos os descontos ao máximo. Tudo o que acham que realmente é útil. Nada de não útil para a vossa casa, porque depois não usam. É dinheiro perdido, que é mesmo assim. Então, pessoal, espero que tenham gostado da dica. Se gostaram deste tipo de vídeos, partilhem. Coloquem gosto. Subscrevam o nosso canal, porque só assim nós conseguimos fazer mais vídeos e partilhar mais coisinhas para vocês, está bom? Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau.